Salut, bonjour, ça va? Ça va bien? Est-ce que vous avez bien passé? Passaram bem? Vous avez bien dormi? Vous avez bien dormi? Vocês dormiram bem? Ah, eu dormi lindamente, quer dizer, eu não dormi muito, né? J'ai pas bien dormi, j'ai bien dormi, mais pas trop longtemps, mas não por muito tempo, porque a gente tá uma loucura aqui. Muitos alunos chegando, a gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo. Hoje a gente vai falar, vamos voltar assim nas nossas lives agora, né, de conteúdo aí normal, hoje a gente vai falar de vocabulário, tá? Deixa eu ver se eu tô aqui, né? De repente eu tô falando sozinha? Ah, não tô falando sozinha não. Pronto. O que eu ia falar pra vocês? Olha quanta gente, seus maravilhosos, aí Augusta, Kátia, Maria... A Kátia entrou, né, Kátia? A Kátia Andrade? Nesse par? Aqui tem uma... Eu não sei se eu tô... Às vezes eu confundo por causa do nome, né? Ô, gente, vamos falar de vocabulário? Ui! Vamos falar de vocabulário. Faça isso para aumentar seu vocabulário, vou passar duas técnicas pra vocês. Então, a live, a aula mesmo, ela não vai demorar muito hoje, tá? Antes de a gente conversar um pouquinho, de eu sentir vocês aí, o que vocês fazem e tudo, vamos lá. O que você tá falando, Augusta? Ontem fiquei emocionada com sua emoção. Ai, gente, é muita emoção. Eu tô, pasma, assim, eu tô muito, muito feliz com tudo que tá acontecendo, muito mesmo, porque essa série que a gente fez, que acabou, né? Acabou essa edição. Daqui a alguns meses a gente faz uma outra edição dessa série. Mas foi muito amor colocado e tudo que veio, sabe quando bate a energia? Então é muita emoção mesmo, né? A gente chora. Foi muito emocionante mesmo. Passei um dia maravilhoso ontem. Gente, e aí, exatamente, então, tudo o que aconteceu, o que aconteceu ontem, que foi o primeiro dia das matrículas, a gente foi 70% das vagas do curso FCM, elas foram preenchidas, tá? Aqui embaixo do vídeo, se você está vendo ao vivo, aqui no YouTube, você tem aqui embaixo das descrições do vídeo, um link para fazer a matrícula, tá? Para pegar uma dessas vagas, desse 30% de vaga que tá sobrando. Deve estar 25% agora. Que ontem foi bem intenso o movimento, tá? E aí, o que que acontece? A gente ainda tem, né, realmente uma oferta irresistível, que é o curso FCM Antirracción, que vai do ALB1, e o curso de francês funcional, que é um treino para intermediários e avançados. E esses dois cursos, eles têm o preço de 1. Então, tá muito, muito legal. Isso não existe, gente. Você vai fazer curso X, Y, Z e vai cair aqui no FCM, tá? Então, já matricula no FCM, que fica mais fácil na sua vida, tá bom? Lembrando, então, se você está me ouvindo aí pelas plataformas digitais, a gente está hoje, dia 19 de maio, com as matrículas abertas. Como 70% das vagas já foram preenchidas no dia 18 de maio, não sabemos até quando. Vamos ficar com a matrícula aberta, na hora que encher, acabou, acabou. E se você está me ouvindo bem depois e clicou em algum link que te apareceu aí e não deu certo, porque as matrículas se encerraram e a gente pede desculpa, não tem exceções. Quando a gente fecha, fecha mesmo, fecha a plataforma, tá bom? E peço que, ai, o que é, quanto que é, nananã, não vou falar de preço, não vou falar nada. Agora, você clica no link que está ou nas minhas redes sociais, no Instagram, ou aqui no YouTube, está aqui, para você aqui embaixo. E conversa com a minha equipe que está de plantão, tá? Que essa parte da matrícula, você imagina, se eu for fazer tudo, não dá para fazer tudo. Então, essa parte da matrícula, essa parte mais administrativa, é com a minha equipe que está de plantão, tá bom? Tem muitos alunos aqui que já são alunos da FCM 7, né? Vanusa, eu tomei a decisão e fiz minha matrícula. É, Vanusa, tem que, tipo assim, deixa eu tomar uma decisão, sabe? Que a gente fica adiando, né? Ai, não sei o que de curso online, ai, não sei o que, não sei. Gente, é agora, mudou esse negócio, mudou como as pessoas frequentam a escola. Depois da pandemia, vai haver ainda esse ano um pouco, assim, de vamos tentar, ver se vai, se não vai. 2021, infelizmente, não vai ter mais escola física de idiomas, gente, porque as pessoas vão se adaptar, tá bom? E vocês que se adaptaram antes, já estão saindo na frente muito, né? Porque, na verdade, os cursos online, os preços que eles são praticados hoje, eu vou falar a verdade para vocês, você pode multiplicar por 3 ou 4, por quê? Porque não vai mais ter escola física, tá? E a gente trabalha pra caramba, para eu dar um curso fechado para você, gente, é estúdio, eu tenho mais de 10 pessoas dentro da minha equipe, eu venho aqui para vocês, vocês acham que sou só eu? É muita gente, eu emprego várias pessoas, entendeu? Então, e o preço que a gente emprega nesse curso online é irrisório, perto do que uma escola física tem, e não vai mais ter, tá? Então, os preços dos cursos online têm uma tendência fortíssima a multiplicar aí por 3 ou por 4, tá bom? Queira você ou não, tá? Então, quem entrou agora, parabéns pela, realmente, parabéns pela decisão. A Rita Loureiro diz, amando, treinando a boquinha do dia todo. Ai, que bonitinha. Ó, Rita, mas ó, não fica nóia numa aula só, vai indo nas aulas, tá, Rita? Rita, a Francisca está dizendo, a pandemia está sendo um divisor de águas, é verdade, Francisca? É, não, realmente, é verdade. Gente, vamos para a matéria de hoje, então? Daqui a pouco a gente, eu lembro de novo o negócio da matrícula, tá? Me ajuda aqui com uma coisa, o que você faz hoje para aumentar o seu vocabulário? Eu gostaria que vocês respondessem isso no chat, eu vou abrir o meu bloco de notas, primeiro eu quero ouvir vocês, tá? O que você faz hoje para aumentar o seu vocabulário de francês? Então, enquanto vocês vão escrevendo no chat, vai, escreve agora, escreve o que vier na sua cabeça, o que você faz. Aí eu vou abrir a minha boquinha de notas aqui, ó, tá? E nós vamos escrever. O que você faz hoje para aumentar o seu vocabulário de francês? Hum? A Luciana Galvão está falando assim, será que as escolas físicas acabarão? De línguas? Eu acho que sim, Lu. Essa é uma visão minha, tá? É uma visão minha. Eu acho que sim. Não é agora, ai, depois da pandemia, pronto, não tem mais. Ai, Jana, eu era funcionária de uma escola física, tá, tá, tá. Você vai ser funcionária de uma escola online, Lu. Entendeu? É isso. Aí, o francês com mademoiselle mesmo, a FCM, tá contratando professores de francês, também, para animar ateliers, fazer coisas extras, tá, tá, tá. Então, assim, é o futuro, entendeu? É o futuro mesmo, tá. Ó, pronto. Começou as respostas. Vamos lá. Anki. Anki. Vamos colocar aqui, ó. Anki. Ô, gente, o que que é o Anki? Vê se eu estou certa. Eu não uso, tá. Mas é uma tecnologia hoje. O que que é o Anki? Anki é um aplicativo que vai te ajudar a fazer a repetição espaçada, espaçada. Você vai alimentar o aplicativo com frases ou palavras, frases e palavras, se você quiser. E ele vai fazer joguinhos com você. Eu estou falando de uma maneira mais simples para todos, para que todos possam entender. Aí, quem colocou o Anki aqui, por favor, me corrija aqui, me ajude a falar para o pessoal o que que é, tá. Que a gente, essa é uma live de troca também, tá. Anki. Aí, alguém falou. Duolingo. Isso, Duolingo. Que também é um aplicativo que ajuda aí nas palavras, tá. A gente acaba não aprendendo muito em contexto no Duolingo, tá. Porque, assim, o Anki, você tem que alimentar. Depende da sua alimentação. Depende do que que você coloca ali dentro, tá. Ou, às vezes, você pega os flashcards já prontos. Se eu não estou enganada, vai me corrigindo aí no chat, por favor. O Anderson Lopes, né, tá dizendo. Escuto muita música. Pronto. Mú, músicas, músicas, tá. Anki, Duolingo, música é mais o que a gente tem aqui. Leituras, livros, né. Livros, grifo as palavras, volto nelas e anoto no repetidor espaçado. Ah, lá, anota aqui no Anki ou U. Tem um outro, né, Helena? Me corrija aqui, ó. Quaislet. Eu não sei se é assim que escreve, gente. Me ajuda. O Quaislet é tipo o Anki. São aplicações, aplicativo que ajuda na memorização, tá. Vê se eu escrevi certo, gente. A Maria Neuza está dizendo, procurando as palavras no tradutor. Tradutor. Cada um tem um jeito, né, gente. Tradutor. Gente, quem é aluno FCM sabe que eu só gosto do reversor, tá. Ou, tipo, ou lingui. Mas o meu preferido é o reversor. Não vai me usar o Google Tradutor só pra... Ó, por favor, vocês já sabem. Deixa eu ver. Vejo série em francês. Séries... Esse aqui eu também gosto dessa. Séries em francês. Séries francesas, né? Ah, não, mas a gente pode colocar assim. Séries francesas ou em francês. Por que em francês? O que que significa? Significa que a série pode ser americana, pode ser espanhola e você coloca o... Você coloca, tipo... Como é que fala, gente? Você colo... Ai, meu Deus. Deu pau aqui? Não. Você coloca... É... Dublado. Loucura, né? Mas é, ué. É isso. Tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Repetindo frases. Gente, não esqueço de dar uai. Não esqueço de dar uai. Gente, assisto vlogs de coisas... Isso. Vlogs de coisas que eu gosto. Isso. Mosa língua. Mó... Vai anotando aí, né, gente? Porque um comentário ajuda o outro, tá? Mosa língua. Mosa língua. Tudo... Isso aqui é aplicativo, tá? O que mais? É... Duolingo. App... Ah, eu gosto desse Rita Loureiro. É um app da TV Sankt Monde. Depois vocês procuram aí, gente. É uma graça. Eu adoro também. Boa ideia, Rita. O que mais? Eu acho que eu vou diminuir a fonte aqui, gente. Pera aí. A Tonde. Tá muito grande e não tá dando espaço pra gente, né? Pronto. App da TV Sankt Monde. Deixa eu ver o que mais que tá chegando aqui. Anúncios de... Ai, adoro esse! Ai, quem que é esse aqui? Anúncios... Quem que falou do anúncio? Pera aí. Rodrigo... Ai, Rodrigo. Você tem que ser... Você é FCM, Rodrigo? Que você tem mentalidade de quem é da família FCM. Vai. Deixa eu ver. Anúncios... De produtos. Ai. É muito legal, né? Eu também adoro. Embalagem. Fico louca. Aumento o vocabulário sem fazer esforço, né, gente? Eu quero mais dois. Deixa eu ver aqui. Quaislet. Eu acho que é assim. A Helena tá dizendo, gente, que diz que esse Quaislet aqui, ele é mais dinâmico. Posso confessar? Eu não conheço nenhum nem outro. Mas não é porque eu, Jana, não conheço que vocês, alunos, não vão conhecer. Porque vocês estão aprendendo também. Não que eu não esteja, tá? Que eu aprendo todos os dias. Mas, gente, ó... Isso aqui é futuro. E é um aplicativo. Você tem vários aplicativos no seu telefone. Mesmo que você seja a pessoa mais iniciante da face da terra de tecnologia, você tem um telefone hoje que é um smartphone. Telefone, tá? Tenho certeza. Deixa eu ver. O que mais é essa? Televisão, BFM TV. Que é TV, né, gente? TV e rádio em geral, né? Que ajuda bastante TV e rádio em geral, né? Tá, jornal em francês, beleza. Ah, tá. Vamos lá, ó. Babel, outro aplicativo. Anota aí. Depois você vai procurando. Memrise. É muito bom esse também. Eu acho que eu já fossei nele. Esse aqui, viu? É a Vanusa, né, que tá falando. Pronto. Deixa eu ver. Fevoar. Deixa eu ver. Documentários, né, tá. Pronto. Já coloca... Ah, tá. Tudo bem. Podcasts. Que é mais áudio, assim, né? Mas, claro... Você vê? Qualquer coisa que você colocar aqui, aumenta o vocabulário. Você for ver. Não é? E tudo isso que vocês fizeram, tudo isso aqui que a gente anotou agora juntos, gente, e mais coisas que vai chegar aqui no chat depois, com certeza, tudo isso aumenta muito o vocabulário, tá? Então, mesmo você sendo do curso fechado do FCM, que vai te dar muita coisa, você vai ter muito vocabulário. O que você vai fazer? Você pode vir aqui no Anki ou no Quaslet e colocar coisas, alimentar esses aplicativos, tá? Que é o que alguns alunos FCM fazem. Podcasts, tipo assim, certeza, é que você tem... Quem é aluno FCM do curso fechado tem muito material no módulo Interaction, assim, muito, muito mesmo, tá? Mas, quem não é, tem que procurar conteúdos, assim, em níveis e tal. Gente, olha, ajuda demais o vocabulário. Então, tudo isso que vocês colocaram aqui, isso ajuda muito. E é só você ver aqui o que tá acontecendo? O que você tem que fazer? Você tem que fazer. Ai, mas eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo? Você vai eleger um aqui, outro ali e vai se organizar, vai fazer uma planilha, uma organização, porque senão você vai ver mil lives, vai sair por aí papionando, que a gente fala que é o papionê, né? Papionê é isso aqui, gente, ó, deixa eu escrever aqui pra vocês, tá? Você fica, você papi, desculpa, aqui ó, papi, ou papionê, papionê, e eu não lembro se é com dois Ns ou com Ns só, vê pra mim, Helena, se é com dois Ns ou com Ns só. Você fica papionando por aí, que é borboletando, né? Eu vou aqui, vou ali, vou na live tal, vou no professor tal, na live nananana, e o seu estudo mesmo, você não tem uma sequência, tá? Então, quem tá estudando sozinho tem que tomar cuidado com isso. Então, você anota mil coisas, tal, tal, tal. Se você não tá em algum curso e fica papionando, então, toma cuidado. Só vê pra mim se é com dois Ns ou com Ns só, eu não me lembro, deixa eu me subiampar. Gente, perfeito, anotamos isso aqui, tá tranquilo. Aí, agora, que a Bárbara tá dizendo assim, grupos do Facebook, participar de grupos do Facebook, muito legal também. Ó, agora a gente vai sair daqui, né, trocamos essa ideia. Eu vou apresentar agora pra vocês duas técnicas que ninguém falou, tá? Ninguém, ninguém falou isso aqui. Então, porque eu queria ver se vinha, se alguém tava falando, se alguém falava isso, tá? Ninguém falou. E tudo isso é muito legal também. Então, eu vou dar mais duas técnicas que podem ajudar você pra caramba. Se você faz parte de um curso online, de um curso que você tem amigos e tal, né, você vai jogar stop. Lembra do stop? Uma vez eu falei que eu vou... uma vez eu joguei stop online, que a maioria das pessoas já percebi que chama adedanha, fiquei de cara, que eu não sabia que chamava adedanha. Ah, adedanha! Né? Aquele pá! Ah, quantas leis? A, B, C, D, E, F. Aí todo mundo tem uma planilha com as coisas e a gente... eu vou explicar pra vocês como é que chama isso em francês. E aí a gente vai buscando palavras dentro da letra que foi escolhida. Então, em português a gente chama aqui do Brasil stop ou adedanha. Eu vou jogar stop, vou jogar adedanha. A gente vai fazer isso em francês. Nós não vamos fazer agora, eu só tô apresentando a técnica pra vocês que é muito legal. Pega um amigo, faz uma ligação com ele online, um amigo do seu grupo de francês, faz uma ligação com ele online e... também não adianta ter 50 pessoas, né? Ah não, se bem que pode ser, né? Ah não, claro, pode ser um grupo, né? E joga com ele. Faz uma tabela que é essa que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou dar um site pra vocês, vou dar várias coisas. Vai seguindo comigo aqui. Então eu vou dar duas técnicas. A primeira é jogue stop com seu amigo, com seu colega, do seu curso online, da sua classe. Se você faz aula física e não tá tendo aula agora, mas você pode fazer uma ligação por WhatsApp pra ele e conversar com ele, entendeu? Então, em francês ele se chama Putty Back. Le Putty Back é o vestibularzinho. Se é que a gente, né, que eu poderia traduzir dessa forma, mas... Ah, é a minha versão em português, é o vestibularzinho. Le Putty Back é o nome dele. Putty Back, você pode jogar ele online, mas eu gosto mesmo de pegar uma folha e de fazer, tá? Então, é tipo assim, você faz uma tabela e você coloca o que que você quer que tenha dentro dessa tabela. Lembra desse jogo? Esquive vos souvenirs. Olha lá, aí você coloca. Aqui é um exemplo, né? Animal, métier, pays, prénom, filho, nananã. Coloca, aqui só tem uns exemplos de metade de uma tabela. Animal, métier, que significa profissão, pays, país ou países, né? Prenom, filho, nome de menina, nome de mulher, nome feminino, né? Aqui, você pode escolher as categorias que você quiser, tá? Porque assim, tem muitas. Eu vou mostrar várias categorias pra vocês. Então, você pode chamar o seu amigo pra jogar. Ah lá, ó, a Beth Teira tá falando. Ai, podemos jogar no laboratório quando tiver pouca... Ai, é uma ideia. Quando tiver menos pessoas aí no laboratório de vocês, vocês jogam, né? É super legal. E, gente, é divertidíssimo. É muito divertido. Porque você fica tentando achar a palavra nananã e depois você aprende porque o seu colega vai te dar, você não vai dar. Mas a gente vai fazer uma cola, tá? Que a gente faz cola também pra aprender. Dá pra brincar, né? Pronto. Aí, aqui, eu vou sair daqui agora só pra... Ai, desculpa. Vou mostrar pra vocês, ó, uma outra tabela aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Essa é uma... É um exemplo, tá? Olha lá. Letre. Aí, quando você faz... Ah, abedanha. Pronto. Petit, bapá. Ai, o que que deu? Os franceses jogam. Quando eles jogam, eles ficam pensando. Ai, começa a pensar. Aí, o outro francese começa a pensar. Aí, o outro fala assim, stop. Então, o que tava pensando tava... A, B, C, D, E, F, G. Entendeu? A, B, C, D, F com o alfabeto rodando. E o outro fala assim, stop. Eles falam stop. Eles não falam a rete. Nesse jogo, eles falam stop. Stop. E aí, a pessoa fala... Ai, pensei na letra H. Pronto, H. Marcou o H aqui. O H, né? E, tá. Essa tabelinha tem... Ville, o pays. Cidade ou país. Prénom, que é o nome. Chose, objet. Uma coisa ou objeto. Que geralmente a gente chama de substantivo, né? Animal. Animal. Alimento. Alimento. Pode ter mais categorias, tá? Então, a gente marca a letra que deu aqui, por exemplo. Ah, deu H, né? Ash. Ah, ixi. Vamos lá. Vamos achar uma cidade ou um país com H. Um nome com H. Uma coisa com H. A gente pode jogar. Já, já. Eu escolho uma letra e a gente brinca, tá? Mas agora não. Pera aí um pouquinho. Vamos... Eu vou dar mais alguns exemplos pra vocês. Ah, tá. Então, é com dois L's, né, Helena? E o papionê. Será que eu escrevi com dois L's? Eu acho que eu escrevi com dois L's naquela hora, né? Ah, então tava certo. Isso. É isso mesmo, Helena. Me acibocou. Então, exemplo aqui pra você fazer a sua tabelinha, tá? Deixa eu voltar aqui. Esse... Ah, tá, gente. Esse material que você tá vendo na tela, esses exemplos de tabelinha e tal, vai... Eu vou mandar tudo pra quem é do meu Telegram, tá? Se você é do meu Telegram, você vai receber do meu canal de difusão. Então, se você não é, aqui embaixo, no YouTube, nas descrições do vídeo, tem Onde Me Encontrar. Instagram, Facebook, nananã, Telegram. Daí você coloca lá, baixa o aplicativo Telegram, se você não tem, pra você receber esse material, essas telas aqui em forma de PDF, tá bom? Vamos lá. O que mais que eu vou te mostrar aqui? Pera aí. Ah lá. Outro exemplo. Ah lá, ó. Letra. Ah, esse aqui é pra jogar o adedanha, jogar o petit bac, pra você fazer coisas da língua francesa. Olha que legal. Tá? Então, ó. Letra. Aí deu a letra. Que letra que deu a? Deu a. Eu quero, então, um adjetivo com a. Adjetivo. Um verbo. A ver que é a. Um nome próprio. Um substantivo. Um nome próprio. Um nome comum. Um substantivo comum. Um advérbio. Olha que legal. Esse aqui é desafiador. Tá? Esse aqui pra quem gosta de gramática, né? Esse aqui é bem legal. Mas vocabulário também. Vocês entendem? Ai, eu não conheço. Não sei. Você vai ter que buscar. Porque você vai ficar tão nóia que você quer ganhar esse jogo. Que você vai buscar. Entendeu? Você vai buscar na sua mente. Ou você vai buscar em algum lugar. Que é o lugar que eu vou mostrar pra você. Você vai pesquisar. E alguma pesquisa você vai fazer. Aí você vai aprender um monte de coisa. Evidentemente que esta técnica de jogar o putty back, ela não te dá contexto. Ela te dá palavras. Só que se você jogar com amigos, vocês vão se divertir tanto que você não vai mais esquecer aquelas palavras que aconteceram, tá? Que o outro amigo tinha e que você não tinha. Que o outro amigo achou na hora da correria pra tentar ganhar o jogo e falar stop primeiro e você, entendeu? Aí você fala, é meu, né? Por que eu não tinha pensado nessa palavra? É lógico, conheça essa palavra, tá? Tem vários tipos, então, de tabela pra você fazer. Vamos ver um outro exemplo? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah lá, ó. Outro exemplo. Ó. É... O que que tem aqui nessa aqui? Deixa eu ver. A letra que foi escolhida. Prénom de garçom. Prénom de filha. Animal. Fruits, legumes. Objet. Ah lá, ó. Nome de menino, nome de menina. Animal, frutas ou legumes e objetos. Super legal, né? Esse aqui foi uma imagem aí que eu achei no Google. Gente, se você colocar assim, le petit bac no Google francês e colocar imagens, vocês vão ver várias dessas tabelas, desses modelos, tá? Le petit bac en CP. CP, gente, é o tipo pré. Se eu não estou enganada, me corrija se eu estiver errada, por favor. É tipo prézinho. É o prézinho lá da... Eu não sei se é o prézinho ou o primeiro ano. Igual o primeiro ano aqui no Brasil, tá? Acho que é o primeiro ano. Chama Cours Reparatoire. É pras criancinhas, tá? É uma das séries lá dos anos escolares, tá bom? E olha que legal isso aqui. A galera já joga isso aqui, entendeu? Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Ó. Ah, tá. Vamos entrar juntos agora nesse site. A gente vai entrar junto aqui. Deixa eu entrar aqui na plataforma pra vocês. Você vai entrar nesse site que chama... É... Lista de Mo. Que significa... Lista de palavras. Palavras. Repete comigo. Liste de Mo. Liste de Mo. Lista de palavras. Não precisa entrar agora, mas entra... Só viaja comigo aqui, por favor. S'il vous plaît. Presta atenção aqui em Kovácsov. Cadê aqui? Deixa eu dividir minha tela com vocês. Deixa eu ver Partagemonicam. Pronto. Olha que legal. Aí você entra nesse site, tranquilo. Olha o que tem aqui em cima. Ó. Aqui você tem as categorias. Tá vendo? Animaux. Arbres. Capital. Chain de televisão. Aqui você pode escolher as categorias pra você fazer a sua tabela. Couleur. Departement français. Dinosaure. Olha. Você vai colocar uma categoria de dinossauros. Vê isso. Dinosaure. Elements chimiques. Épices. Etats américains. Fleurs. Fromage. Fruits. Instruments de musique. Legumes. Marques de vêtements. Essa aqui deve ser boa, né? Marca de roupa, né? Marques de vêtements. Marques de vêtements. Marques de vêtements. Marques de vêtements. Métiers. Monnaie. Olha, moedas. Olha que ideia legal. Moyens de transporte. Outils. Outils. Não sei se vocês sabem, mas significa ferramentas. Partes de corps. P.I. 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 Cara, o que tem no Pokémon? Ah, deve ser os nominhos dos bonecos, né? Que loucura esse aqui. Eu tiro zero. Se eu pegar um Pokémon aqui, já era. Prénom. Qualité et défaut. Sport. Verbe français. Verbe régulier. Anglais. Ville de France. Então, aqui tem muito completo para jogar isso aqui. Aí, aqui você tem um negócio que chama Generateur. Deux letres. aleatoire. Então, se você não quiser jogar o A, D, D, N, A fica pensando na palavra. Esse cara que você aperta aqui, ele vai te dar uma letra a hora que você estiver jogando com seus colegas. Então, você aperta aqui, ó, generateur de letres aleatoires e ele vai te dar olha lá, ó, ele veio já logo com Y pra cima de você. Chegou Y pra cima de mim, eu só ia correndo e falava assim, não, pronto, não valeu, brincadeira. Então, você tem que achar todas as categorias que você escolheu dentro da sua tabela da tabela que você fez e colocar tudo com Y naquela linha, não é? Generateur de letres aleatóires por tirer em letres au hasard Então, o que significa isso? O gerador de letra aleatório para sortear, que é o tirer uma letra ao acaso tirer em letres au hasard pra sortear uma letra e automaticamente. Então, acho que fica justo, né? Se você estiver jogando com seu amigo eu acho que fica justo Então, vamos supor que você já está com a sua tabela pronta com as categorias que vocês elegeram vocês escolheram essas tal e tal categoria Vamos supor que deu Ai, vamos gerar vamos gerar outra letra que essa letra aí vamos gerar outra letra, vai Cadê? Deixa eu ver Deu S agora, gente S, tá? Vai Vamos brincar Vamos brincar Deu S Pronto Ah, não, mas eu tenho que falar pra vocês o que que é, né? Ai, caramba Tá, então só duas categorias só pra gente brincar Eu quero um animal com S e uma cor com S Vai Escreve agora Escreve agora pra mim Eu quero um animal com S e uma letra com S Quem vai escrever agora Vai S Cadê? Ai, gente Socorro Eu quero mostrar o generatório de letra Não tô conseguindo Vai Animal Cadê? Vai Animal E cor Vai Animal E Colher Com S Agora 5, 4, 3, 2, 1 Agora No chat Animal Serpão Colher Somou Oi Vocês estão Bom, hein? Entendeu? Só que daí você escolhe todas as categorias e vai jogando A ideia é essa Tá? Imagina Aí você faz várias jogadas Você pode fazer o alfabeto inteiro Você faz uma rodada inteira Vamos fazer o alfabeto inteiro Vamos Manda bala Entendeu? Porque eu sou tão louca Tão louca Que eu já tenho a planilha preparadinha É que a gente nunca sabe Quais as categorias Que você vai jogar com seu colega Então é Imagina Você fazer uma tabela Com todas essas categorias Que eu mostrei agora pra vocês É muita coisa Daí fica cansativo também, né, gente? Tem que ter essenso, né? Olha lá, ó Pega as que você acha mais legais Eu não pegaria dinossauros Por exemplo Que não me interessa Eu não pegaria A princípio Departamentos franceses A princípio, tá? A princípio Mas pode ser Numa segunda jogada Com os colegas Pode ser que eu pegaria Tá? Se eu estivesse jogando Só com o francês Até eu pegaria Canais de televisão Também é muito Não sei É muito Específico Talvez, né? E aí pode ser Que você Coloque canais americanos Daí não é legal Então eu acho que é legal assim Os que eu mais gosto, tá? Animais Animou Eu gosto também De capitália E por que eu gosto De capitália? Porque você vai escrever Em francês E vai falar Como os franceses Falaram Aquela capital Em francês, tá? Métier Também eu gosto Que são profissão Eu também gosto De legumes Mas aí quando eu coloco Eu coloco frutas E legumes Na minha tabela Tá? Eu coloco Frui E legumes Coloco essas duas categorias aqui Frui Barra Legumes Eu acho que fica mais fácil Ó, o pessoal Serpão Animal Tá escrevendo aí Muito bem E a cor? Somou Só uma pessoa escreveu Cor? Somou? Ah, beleza Você viu Tem palavra aqui Tem letra que fica mais difícil Gente O mais legal Não é eu ficar falando aqui pra você O mais legal é você jogar É você pegar esse site Se preparar Faz uma tabelinha Vê que categoria que você quer Sempre tem alguém que decide Então vê Tá? E convide Mas eu vou passar já um dever pra vocês Já Tá? Já já Tá bom? Vamos voltar aqui aonde a gente estava Então Que eu tenho que continuar Eu apresentei uma primeira técnica Que é jogar o Petibak Que ninguém tinha falado Tá? Então essa foi a primeira técnica Vocês anotaram aí Né? Vamos agora então para a segunda técnica Pra aumentar o seu vocabulário Fora todas essas que vocês já colocaram Tá? Alguém perguntou Jano, o que é Epiça? Epiça É temperos Tudo que é tempero É Epiça Tá? Bom Então agora Vamos voltar aqui Aí eu falei aqui do site pra vocês Pronto Primeira técnica Petibak Jogar Petipak A segunda técnica aqui Eu quero que vocês saibam Que dá pra aumentar o vocabulário E é muito legal É São os mapas mentais Tá? E eu vou mostrar pra vocês Não é todo mundo que conhece Às vezes a gente pensa Que é uma coisa óbvia, né? Não é todo mundo que conhece Mapa mental Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó A gente chama em francês De carte mentale Mas também tem Eu restique Se eu sei falar em francês isso Carte ou restique Les cartes mentales Cartas mentais Mapas mentais Na verdade, né? Olha um exemplo De mapa mental aqui Qual é A jogada No mapa mental? A Helena vai gostar Desse aqui A Helena falha Você coloca uma palavra No centro de uma folha E você vai fazendo galhos aqui nela De tudo que vem na sua cabeça Aqui nós temos uma palavra central Que foi colocada Que é o verbo marcher Marcher, então, é a ideia principal A partir dessa ideia principal Você pode viajar na maionese Pode ir, tá? Então, marcher Um Se déplacer Se promener Você pode achar sinônimos Aqui, ó Quatro sentidos do verbo marcher Se déplacer Se promener Mettre le pied sur quelque chose Fonctioner Avoir de bons resultados Então, aqui São os quatro sentidos Do verbo marcher Jana, mas eu não sei Onde eu vou encontrar isso Você vai encontrar no reversor Na parte de sinônimo Então, você mesmo pode criar O seu mapa mental, entendeu? Com a ajuda de um dicionário Francês, francês Não vai usar um tradutor Porque não vai adiantar nada Na sua vida Ó Deixa eu falar pra você A sua carta mental O seu mapa mental Desculpa, falei carta Votre carte mental A sua O seu mapa mental Tem que estar Absolutamente Em francês Não é pra estar em português Porque a ideia Não é essa, tá? Então, você vai colocar Os quatro sentidos Essas significações aqui Essas definições de marcher Você acha no dicionário Você não vai inventar nada E aí você escreve Depois você vem aqui Tipo em conjugação Como é que é No presente O presente Você puxa um galho aqui Je marche Como é que é no futuro? Je marcherai Como é que é no passado? Passer composé Je marcher Je marcher Passer composé Duas palavras Um parfait Normal, né? Eu andei Eu andava Lembrando que tem Esses quatro sentidos Aqui do verbo marcher Estamos colocando aqui Tudo em francês Né? Então, se déplacer Promener Que significa Se deslocar Ou passear Tropeçar em alguma coisa Que é o Mettre le piece Ou quelque chose Functioner Que é funcionar E avoir de bons resultados Que é ter bons resultados Que esse aqui São os sentidos Tá? Olha que interessante É... O que a Helena está falando? Hum... Quem quiser dar uma olhada Em exemplos É só me seguir lá Procura pelo meu nome Completo, fácil Ah, então Procura pelo nome da Eli Ai, caramba Ai, apaguei sem querer Sua mensagem, Helena Desculpa Gente, procura Helena Tambose Lá no... A Helena é uma das colaboradoras Uma dos Anjos FCM, tá? Coloca Segue a Helena Lá no Instagram Ela tem Ela usa muito O mapa mental, tá? Ai, gente Olha desse lado esquerdo Aqui da sua tela, ó Os substantivos Que derivam do verbo Marcher Isso aqui É mágico Pro seu vocabulário Só que dentro de uma ideia central La marche Por exemplo A caminhada A marcha, né? Un marche pied Um nome masculino Un marche pied Ó, marche pied Vocês podem colocar assim Marche pied Não sei se você está identificando Não sei se você está identificando essa figura aqui Mas de qualquer forma Marche pied Tudo junto Vai lá e coloca Por favor No seu Google Imagens Para você descobrir Um marcher E une demarche Que demarche significa Uma Um jeito de andar Né? Um jeito de andar Em demarche E você vai encontrando Substantivos Ou adjetivos Com o verbo Marcher Tá? Olha É interessante Isso aqui é só o verbo Marcher Você imagina você pegar cada um Um verbo Isso aqui também é uma técnica Que se chama nominalização Gente, você pega um verbo E aí você pega Tudo que é substantivo Derivado desse verbo É uma maneira de aumentar O vocabulário Então isso que vocês estão vendo Com uma ideia central Aqui Tá? Ah, é E com os galhos Que vão vindo Isso se chama Mapa mental E o visual Quer Você pode fazer No seu caderno Você pode fazer Na mão Claro que esse Todo colorido Chama a atenção Então A ideia é que ele seja Colorido mesmo Tá? Deixa eu mostrar um outro aqui Pra vocês Um outro exemplo Vocês estão pegando a ideia? Ó Olha lá Os mapas mentais A Helena está dizendo Trabalhem as cores Alinhadas ao que Você quer memorizar Exatamente, Helena Como nesse caso aqui Que vocês estão vendo Na tela Um outro exemplo Pra vocês se inspirarem E criarem mapas mentais Ó Aqui É A ideia central É o verbo Joer São os verbos Joer Fer E aimer E aimer E aimer E pratiquer Tá? Então as cores Realmente Tá vendo que o amarelo Aqui Ele tá Pensando aqui No fer E ele tá Puxando aqui Ó Fé Ele Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Então cada mancha É mancha Cada brancha Desculpa Cada brancha Cada galinho desse aqui Você tem que colocar uma ideia Pode fazer um desenhinho Se você quiser Pra ajudar Então aqui puxei o verbo Fé Ele faz Du vélo E faz Du tênis Aí você puxa aqui Nous faisons De la natation E fait De l'équitation Je fais Des halteres Aí aqui Olha que legal Tudo Amarelinho Aí no roxinho Je A Aí colocou a preposição Também Tá? Gente Uma piscada Você faz isso aqui Dá mal trabalho Uma piscada de olho Que você der Você nunca mais vai esquecer As regras De como usar o verbo Je Pra isso De como usar o verbo Fé Pra aquilo Na preposição Se você fizer um mapa mental Desse bonitinho É claro que Você pode usar tudo isso Na gramática Né? Aqui a gente tá Falando vocabulário Mas isso aqui é gramática Ó Ô gente O fer De Juê A É gramática Qual é a preposição Tá vendo que a preposição Tá? Ela tá iluminada aqui Ó Olha lá A preposição tá iluminada aqui Ó Du Du De la O O O É a regra com o verbo Juê A regra com o verbo Fer Isso aqui é vocabulário Mais gramática Tá? Você tem estrutura gramatical Aqui dentro Isso aqui Como é que você usa o verbo Emê? Olha lá E coloca um coraçãozinho Por quê? Porque o seu visual Você vai fazer uma fotografia mental Isso aqui Você nunca mais vai esquecer A sua vida É muito interessante isso aqui Emê E a regra gramatical A regra de estrutura Pra usar o verbo Emê A regra pra usar o verbo Juê De Iju Du piano Que são os instrumentos El ju De la fluta Iju De l'accordion Tu ju De É De percussão Você joga Você toca Desculpa Que é o verbo tocar Esse é um dos que eu mais gosto Gente Só pra vocês saberem Tá bem pequenininho aqui Mas vocês vão receber esse material No seu No Telegram No meu canal Marion Vocês vão procurar assim www.territoiredelangue Território das línguas Tá? Escreva isso em francês www.territoiredelangue.com E vocês vão achar Vários materiais Muito legais Então isso aqui Não fui eu que fiz Foi o território das línguas Territoire delangue E este aqui Quem fez foi uma fofa Que chama Marion Charot Tá? E ela deixou disponível Pra gente Neste site Tão legal Vocês tem que ter Alguns mapas mentais Pra vocês se inspirarem Primeiramente Então a gente tem que ver Coisa que já tá pronta Olha lá Esse mapa mental Vai em cima da piscina Então a ideia central É piscina La piscina Mas olha o tanto De coisa Que sai da piscina Sai Lugares Material Ações Pessoas Pessoas Equipamentos No nadador E emoções E uma coisa Cada vez que você puxa Uma brancha Que você puxa um galho Aqui Falando galho Não é galho Cada vez que você puxa um galho Aqui O que que acontece? Você Você É dono Do seu mapa mental Tá? Você aqui Você pode fazer o que você quiser Você vai ficar na curiosidade De alimentar O seu mapa mental Piscina Lugares Material Tudo que vem na cabeça Você vai colocando É muito legal, né? Outro exemplo A língua Então a ideia central aqui é La langue La langue Então dentro da La langue A língua O que que você tem? É que em verde Você tem A pessoa que fala La personne qui parle Aí todas as Todos Quem que fala? Un arabophone Un hispanophone Un turcophone Un francophone Un germanophone Un anglofophone Olha que máximo Aqui Les nouveaux mots Novas palavras Un neologisme Un imprante Un barbarisme Aí depois você vai pesquisar O que que é isso aqui tudo? La in racine Uma raiz In etimologie Etimologicamente Etimologica Aí aqui exemplos Gente, pra quem gosta de linguística Isso aqui é maravilhoso É um exemplo Se essa aqui não é sua praia Não vai por esse caminho Tá? Então isso aqui São exemplos que podem servir Pra várias pessoas Olha esse aqui Esse exemplo de carta Com a palavra central Jour Dia Olha o que que saiu daqui Journet Sejour Journal Journalista Journalement Toujour Journalier Sejourner Ajourner Aí vai colocando Todos os sentidos Lembrando que Que a sua carta mental Ela deve estar 100% em francês Tá? Se você quiser fazer uma notificaçãozinha Em português Tá, tá, tá Mas assim A ideia é que ela esteja 100% em francês Pra que você possa realmente Descobrir palavras Coloca Procure A definição das palavras E escreva Na sua carta mental Como a primeira Que eu apresentei Tá? Deixa eu ver se tem Outro aqui Pra te mostrar É isso, gente Então eu mostrei Pra vocês Eu dei um caminho Aqui pra vocês De duas Coisas Diferentes Que ninguém tinha falado Pra aumentar O seu vocabulário Então além de tudo Aquilo que a gente Anotou no começo Da live É que todos os Colegas foram colocando Aqui Você vai aplicar Essas duas técnicas Então eu tenho Duas tarefas Pra você que assistiu Essa aula de hoje Anote aí Por favor E eu espero Que você faça Gente Quem tá no curso Fechado Vocês tem Bastante tarefa E vocês em breve Vão ter encontros Com seus colegas De laboratório Não se preocupem Mas podem fazer também Tá? E coloca lá Na comunidade Fechada A Marta E fala Se você faz Parte da comunidade Que ela acabou Ficando uma comunidade Aberta Pra quem quiser Entrar Mas quem é aluno Do FCM Pode fazer E fazer uma foto E colocar lá Na comunidade A Marta E falar Se você é aluno Ou não Tá? Mas você tem Bastante coisa Pra fazer Dentro da plataforma E não vai Trocar uma coisa Pela outra Duas tarefas Pra você que assistiu Essa aula Exercício 1 Se você é aluno Do FCM Escolha um ou dois Amigos do seu grupo De laboratório De conversação Quem já tá Quem não tá Não tem problema Depois vai tá E jogue 5 rodadas Do PTBAC Se você é aluno No FCM Monte FCM Se você não é aluno No FCM Monte você mesmo Uma tabela Como se você estivesse Jogando com algum amigo Que fala francês Então faça você mesmo Uma tabela Com 5 rodadas Daquela palavra Vai lá Naquele gerador De letra Generateur de letra Que eu falei pra vocês E joga 5 rodadas Com você Você sozinho mesmo Você e você Tá bom? Tarefa número 1 Exercício número 2 Vamos então criar Essa pra... Ó, geral, hein? Seis mapas mentais Si... É... Carte mentale Em francês Com os seguintes temas L'amour O amor Amor, né? La langue française A língua francesa Você pode colocar O que você quiser Você entende Que a ideia central É essa aqui, ó Ma maison Minha casa Au marché Na feira Au cinema No cinema Dans une boutique Numa loja Tá? Então vocês tem Esses dois exercícios Pra... Pra... De tarefa Tá? Então se você tá Na aula aqui comigo Você tá numa aula Isso aqui é uma aula É gratuita Mas é uma aula E se você tá fazendo A aula Eu espero que você Faça a tarefa Que eu tô te passando Tá bom? Aproveita isso aqui Ok? A Lu não tá em laboratório ainda Mas vai tá, Lu Que eu já te coloquei lá Na lista Pros próximos Tá, Lu? Fica sussa Gente É... Ou você joga Com você mesmo E tá As cartas Le carte mentale O mapa mental Eu falo Francês e português Os mapas mentais Le carte mentale Você pode fazer E colocar Fazer uma foto E colocar Dividir com a gente Lá no... Na comunidade É francês comum Amar, treinar e falar Que você faz parte Se você não faz parte Procura lá no Facebook Comunidade Amar, treinar e falar Francês com a limoselle Você vai ver Se você não é ainda Pede pra... Pede pra entrar E alguém vai te aceitar Alguém da minha equipe Tá bom? Pessoal, não esquece o like Não esquece o like Não esquece o like Não esquece o like Não esquece de comentar mais Depois que acabar Faz mais comentário lá Tá? Faz mais comentário Vocês gostaram? Ai, então gostei também Você gostou, Rodrigo? Ai, que bom Eu achei ótimo Deixa eu ver Que a Carolina A Helena tá falando aqui A Helena fala coisa interessante Essa anja aqui Pra você montar um mapa mental Você tem que estudar a matéria Antes E depois pensar Na melhor forma de montar E tudo isso é essencial Para gravar aquilo na cabeça É todo um processo É verdade Helena É verdade Vamos ver como é que o pessoal Vai montar A Helena É Olha Vocês perceberam que tem as cores Certo e tal Gente, talvez Se você nunca fez mapa mental Se você nunca fez mapa mental Pode ser que você Faça, assim Muitos rascunhos primeiro Até chegar em algum Que seja legal Pega esses exemplos aqui Que eu passei pra vocês Tá bom? Eu tenho certeza que vai sair Que vai ser legal A experiência Tá? Então, gente Só pra terminar A gente tá com 70% Das vagas preenchidas Elas foram preenchidas Ontem Tem a gente Tem aí um pouco De vaga restando O link pras matrículas Se alguém quiser Entrar ainda Pra essa turma Tá aqui Nas descrições Do vídeo do YouTube Ou nas minhas redes sociais E lembrando São dois cursos O curso completo Ao meu 1 É o francês funcional Que eu treino Pra intermediários avançados Que é só Para alunos FCM Depois que terminam O FCM inteiro Tá? Aí tem os bônus Tem o contato direto Comigo pro WhatsApp Laboratório de conversação FCM Tem umas regras Você tem que fazer Até tal aula E tal aula Tá? Porque senão Também não adianta Você tá zero Ou não ter feito as aulas Pra você entender Como é que funciona o FCM Pra você poder entrar No laboratório Tem a comunidade no Facebook Tem uma comunidade fechada Tá, gente? Mas a gente Tá com uma comunidade aberta Também Mas a comunidade aberta No Facebook Ela tá bem legal também Mas aí é pra todo mundo Curso de francês pra viagens O curso de preparação Para o Delphi B1 E uma palestra Com o Rodrigo Melo Que é aquele top das galáxias Lá da Universidade da Finlândia Que vai falar sobre expatriação Isso aqui é só Para os alunos FCM Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Eu vou mandar Todo esse materialzinho Aqui pra vocês Tá? Ó Toda essa Bonitinha aqui Pelo Telegram Ok? Merci beaucoup E on se retrouve demain Ai, gente De contar Amanhã Quarta Amanhã é quarta, né? Demain Tem a aula aqui Que a gente vai falar De músicas infantis Como aprender francês Com músicas infantis Coisa mais linda Espero vocês Bisu Ademais